E você já descobriu o que é esbulho? O que? Esbulho. Folha? Alguma coisa? Não consigo imaginar o que seja. Acho que tem a ver com água, né? Deve ser alguma palavra em alemão ou francês, porque no Brasil só se olha no dicionário. Não tem ideia. Não vou chutar pra não falar besteira, tá bom? Quem explica pra gente é o professor Toguinha. A palavra não vem do alemão e também não tem nada a ver com água. O esbulho ocorre quando o imóvel de uma pessoa é invadido, retirado à força. Na linguagem popular, esbulho é o mesmo que roubo. O crime está previsto no Código Penal e o dono tem direito legal à restituição do bem.